Depois dessa, se o time do SmackDown não vencer, olha, olha, hein? Fala galera do canal WWMGeral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo E galera trazendo pra vocês mais esse vídeo podcast pra falar desse último SmackDown que foi demais Foi incrível esse SmackDown, teve a presença do Edge, do Undertaker, teve novo campeão Vamos falar sobre tudo isso aqui, então vamos logo, sem mais delongas, já deixa o like aí pra não esquecer E bom, esse SmackDown começa então já abrindo com Shane McMahon junto com Daniel Bryan E eles anunciam o que vai acontecer durante essa noite e falam que o início vai ser então o combate pelo cinturão intercontinental Entre Damis e Dolph Ziggler Bom, aí entra os dois, né? Entra o Damis, tal, o visual novo ali junto com a Marise E depois entra o Ziggler Na hora que o Ziggler vai soltar o cinturão intercontinental, eu olho pra cara dele E aí depois vocês podem voltar lá pra assistir e ver que eu não tô falando besteira Você vê que quando ele vai largar o cinturão e dar pro juiz, ele fica olhando várias e várias vezes assim Como se fosse a última vez que ele fosse segurar o cinturão E ele vai lá e meio que comemora com aquele cinturão na mão, né? Joga lá pra cima, meio que tipo, é a última, né? E agora já era Na hora eu falei, vim, rapaz, eu tô achando que vai dar Damis, hein? Já é desesperado assim, né? Eu falei no podcast ontem que Nos eventos assim, né? Nos shows especiais, o Damis costuma ganhar títulos, né? Ou perder Ou perder quando é o campeão Mas, geralmente, ele costuma vencer E A gente tem que lembrar que o adversário no domingo É o Samizem, que é um cara face E aí enfrentar face contra face Não é assim Tão estranho Já aconteceu várias vezes Mas Teria mais sentido se fosse um heel E o heel teria que ser o Damis Ou seja, o Damis teria que vencer O Dolph Ziggler, ele já defendeu esse cinturão uma vez Que foi lá na Acho que na segunda ou terceira semana Contra o Kurt Hawkes, né? Então, né? É Tudo tava caminhando ali Então pro Damis recuperar A gente não aposta tanto nisso Né? Não jogou tanta ênfase nisso Por quê? Porque é um pouco estranho, né? Poxa, o cara tá um mês com o cinturão Já perdi Ao mesmo tempo que é o Dolph Ziggler Né? O Dolph Ziggler, ele é completamente fracassado Quando parece que vai, não vai Quando parece que vai engrenar Ele breca Acho que o maior fracasso da vida dele Foi ter perdido a Nick Diferente dos The Beast Que o maior ganho foi ter ganhado a Marise Porque graças a ela Além de ele pegar aquela mulher sensacional Ela ainda ajudou o Damis a vencer ontem O Dolph Ziggler E recuperar o Jitor Continental O combate, achei um combate bom Bastante É... Psicologia ali Igual nos demais combates dos dois, né? A técnica que eles Têm assim Um com o outro Esse entrosamento De toda vez um vai aplicar o golpe Né? Você já sabe Ah, o Damis vai aplicar o Power Bomb O Miss escapa Vai tentar fazer o Hall Up Escapa o Ziggler Aí vai de novo ali Sai Vai tentar fazer o Figure Four Sai o Ziggler Aí faz rolamento de novo Escapa o Damis O Damis escapa Vai tentar escalar as colas de final Escapa o Ziggler Joga o Damis pra frente Vai tentar o Super Kick O Damis sai pro lado Fica essa guerra de golpes, né? Quando um vai Pra aplicar um golpe O outro desvia Tenta aplicar o dele O outro desvia E fica assim Essa jogada Toda hora do combate, né? Em todos os combates Que eles tiveram No No Mercy No Smackdown No Backlash E agora também Nesse outro Smackdown Todas as vezes Acontece esse tipo de coisa, né? Fica no tempo Essa reversão de golpes Constante É uns Dois caras que se conhecem bastante, né? Por isso que Trabalha bastante Nesse tipo de coisa O Ziggler resistiu A um Skull Crush finale Ele fez um Zig Zag E o Damis resistiu Ele deu o Super Kick No Spirit Squad Que depois apareceu Pra tentar ajudar o Damis, né? Mas, né? Acontece que A Marise Como sempre Foi lá E ajudou o Damis A vencer Então, né? Empurrou o Damis Pra fazer rolamento Em cima do Ziggler, né? O Juizão não viu Tava de costas E acabou então A vitória pro Damis Bom Essa história Essa rivalidade Do Ziggler Do Damis Tá muito legal Mas, né? Como toda a história Tem que ter um fim É... Não tô dizendo que enjoou Eles tão fazendo combates Tão bons Mas tão bons Que não cheguem a enjoar Só que, né? Desde o Backlash Então aí Agora já vamos ali Passar do Survivor Series Né? Provavelmente É... Então... É... Eu espero que tenha Assim um ponto final aí Nessa... Nessa storyline Dos dois aí Ou pelo menos Que inclua mais alguém Nessa rivalidade dos dois Isso... Isso se ela der a sequência Porque... Agora que o Damis Vai enfrentar o Sami Zayn Muita, mas muita galera Tá sim apostando Que o Sami Zayn Vai conseguir sair Como vencedor Eu acho que seria um erro total Tudo bem O argumento que eles estão dizendo É que tipo Ah, mas aí o Calixto Ganharia do Brian Quendrick E a divisão Cruzeway Iria pro SmackDown Mano, mas A divisão Cruzeway Ser trocada ali Pela... O título intercontinental Eu acho que é uma vantagem Pro Raw Porque o Raw teria O título intercontinental O título norte-americano E o título universal E o título feminino E o título de tag Cinco cinturões Sendo três deles ali É... Um universal Que é considerado Como principal agora E dois super tradicionais Deu intercontinental O título norte-americano O SmackDown Teria título mundial E ponto Os demais títulos Serão todos os títulos Novos ali Que começaram agora Que não tem uma certa História ali e tal Fora que o espaço Assim do SmackDown É... Tudo bem Se não tiver rivalidade Pelo título continental Vai sobrar espaço Para rivalidade Do título da Cruzeway Se fizer um negócio Bem feito Pode ficar excelente Mas ainda Ainda acho que seria Um pouco É... Tendencioso demais Cara Imagina Três cinturões ali Para o Raw O Raw que está Tendo dificuldade ali Para conseguir ter rivalidades Pelo título universal Pelo título americano Aí você imagina Se ele vai lá O título intercontinental Então nossa Mas ia ter uma dificuldade Enorme para bucar ali Né... É... Mas... Seria excelente Para o Raw Acho que aí Mesmo que tenha Uma dificuldade ali Mesmo que tenha Que repetir vários E vários nomes Rivalizando Seria ótimo Para o Raw Para o SmackDown Eu acho que ele Sairia perdendo muito Sairia perdendo muito Né... Claro Eu sim Gostaria sim Do Sami Zayn Ganhando o título Intercontinental Uma hora ou outra Eu acho que ele merece sim Mas assim Se for para... Assim Entre Sami Zayn E SmackDown Valorizado É melhor O SmackDown Valorizado Né... O show vale mais Que o Superstar Não é possível Né... Espero mesmo Que eles não façam Esse erro De jogar o título Continental Para o Raw E... Continua apostando Que o Demise Vai conseguir vencer Né... Acho que ele vai Conseguir sim Essa vitória É... Manter o cinturão No SmackDown E depois aí Dar alguma revanche Para o Ziegler E depois que Incerre essa rivalidade Aí E que venha Um novo adversário Né... É... Legal Fico feliz pelo Miss Como eu já falei Um tempo atrás Eu gosto muito do Miss Sendo valorizado Eu acho ele um cara Excelente Fez um reinado Excelente Com o Titor Continental Fiquei triste Quando ele perdeu Né... Mesmo que valia A aposentadoria Do Ziegler Mas... Assim... É triste Você ver aquele reinado Tão bom Sendo acabado Agora vai ser Recomeçado Ou não Né... Quem sabe ele perde rápido Dessa vez Eu faria ele levar Até o Asomene Se eu sou Booker Eu faço o Demis levar Até o Asomene Rivalius com outros caras Ali Acho que ele é um cara Que poderia levar Esse cinturão até lá Bastante credível Né... Ele fez um bom trabalho Com esse cinturão Merece Merece O Demis Melhorou muito Mas muito Esse ano Pelo menos A Ringskill Que era o que Criticavam nele Né... Que era o tal Defeito dele É... Esse ano Ele meio que Desenvolveu melhor Ali Já tá Um pouco mais Eficiente E os demais O personagem Amixkill Ele sempre foi ótimo Né... O Ziegler Bom... O Ziegler é o Ziegler Né... O Ziegler Lutadores cada vida inteira E não adianta Não adianta Ter esperanças No Ziegler Toda vez Parece que vai engrenar Nunca engrena Não adianta Bancar de trouxa Achar que não Agora vai Agora eu acredito Agora com o Ziegler O Ziegler vai ser valorizado Não, não adianta Não se iludam Não vão nos iludir mais Chega Chega Toda vez Parece que o Ziegler Vai, mas não vai Parece que vai, mas não vai É impressionante Que não tem exceção Cara Não tem exceção Pode voltar Todos os últimos Os últimos Que ele teve Olha lá Sempre ele perdeu rápido E não engrenou Cara É impressionante O Ziegler É um cara Sensacional Bom, mas Fazer o que? Eu sinceramente Não tenho ideia Eu acho que ele vai Terrifante dele Com o Demise Depois Não sei Vamos ver Qual vai ser o rumo Do Ziegler Não acredito Que ele vai disputar Título Mundial De novo Já vai estar lá Pro Royal Rumble Ele provavelmente Vai estar No Royal Rumble Match Depois é O caminhada Para o Someny A gente não sabe Como vai ser os rumos Vamos ver Vamos ver Eu acho que é provável Que tenha outra Later Match Pelo Titular Continental Bom Aí depois Nós tivemos Um combate Do Callisto Que vai enfrentar O Brian Quennec Como já falei No Superverse Eles pelo título Do Cruze Ray E ele enfrentou Um carinha lá Do NXT Que eu esqueci O nome Ele é novato No NXT Eu não acompanho Tanto NXT Assim Eu acompanho Atrasado E ganhou Foi um combate Rápido Ele estava apoiando Para caramba E fez lá Um giro Deu salida Deu solo E ganhou Bom Eu acho Que ele não vai vencer O Brian Quennec Eu acho Que o Brian Quennec Sai como vencedor Acho até Que seria bacana Se o Baron Corbin Fosse envolvido Se ele aparecesse No meio Dessa luta E atrapalasse O Callisto Já que ele machucou Em K-Feb Graças ao Callisto E isso Desce a vitória Para o Brian Quennec Mantendo o cinturão E a divisão Que usou aí No Raw Como eu já disse Tem muito mais sentido A divisão ficar lá Porque tem mais tempo Para ela Poder se apresentar lá Do que no SmackDown E espero que fique lá Depois nós tivemos Um combate De Nick Bella Contra Carmella O combate Em si Não era realmente Para chamar a atenção O que era realmente O fundamento Desse combate Era o segmento Que virou a ocorrer Depois Quando aparece A Charlotte A Charlotte Com o ingresso Na mão do SmackDown Campeã E capitã Do time do Raw Aparece na arena E ela começou A provocar A Nick Bella A Nick Bella Ataca ela E acaba Por desqualificação O combate As duas ficam Se batendo Aí aparece Nada mais Na menos Que o time inteiro Do Raw E começa A dar uma surra Na Nick Bella Depois a Carmella Vai tentar ajudar Também começa a apanhar Depois o time inteiro Do SmackDown Vai para cima Do time do Raw E aí Dessa vez O time do SmackDown Sai por cima Sai por cima Na sua casa E manda O time do Raw Para casa Olha Eu vou dizer bem O que eu achei Esse segmento Eu achei legal A invasão Do time do Raw Acho que tinha Realmente que ter Uma invasão Ali de mulheres Também Já esperava Por isso Gostei Do time do SmackDown Sai por cima Realmente tem que Sair por cima Por estar no seu show Agora eu achei Completamente sem sentido O que aconteceu Porque a Bayley Boazinha pra caramba Sasha Banks Pregando a paz O amor E a prosperidade Do mundo Vão lá E começam a atacar Igual o Hill A Nick Bella Tipo sem motivo algum Só porque era No time adversário Começaram a chutar Ela tipo O personagem Que ela tinha Meu que foi jogado No lixo Tipo É Tipo Olha A gente não tá Nem aí Pro nosso personagem Esquece Aqui é Time Raw Já era Meu que Ignoraram Todo o contexto Delas Ignoraram Não Viraram tudo Parceira Ali Já era Achei bem Estreiozão Essa parte Mas ok Tinha que fazer Alguma coisa Deve ter pensado Em coisa melhor Então Vai isso mesmo Eu continuo achando Que o time do Raw Tá over pra caramba Em comparação Com o time do SmackDown Acho que vai ser Uma escoachada Monstra Sinceramente Acho que elas vão escoachar Legal Sei lá Do time do Raw Vai sobrar umas 3 Ou 2 Ali no final Né Eu acho que vai sobrar 3 A Charlotte A Bailey E a Sasha Banks Né A Nia Jax Talvez também Né Não sei Vamos ver Mas acho que pelo menos 3 Do Raw deve sobrar Se for ganhar Mas eu torço Pro time do SmackDown Eu torço pra que dê Alguma zebrinha ali Surpreenda e vença Esse time aí Mas é difícil Cara É muito difícil Time do SmackDown Vencer Tipo Só se dá muita cagada mesmo Só se tiver Muita traição Que é isso que eu espero Que aconteça Né Eu espero que tá lá Que tem um desentendimento Da Charlotte com as outras Da Nia Jax com as outras E isso custa a vitória do Raw Eu acho que seria bacana O time do SmackDown Sair como vencedor Já que é a Brand Ali digamos Mais fraca Nessa questão De divisão feminina Deixa aquela Deixa aquela Uma coisa aqui Que a galera tá falando Ah mas o time do Raw também É só a Charlotte que carrega Não é bem assim Eu não acho que a divisão feminina Hoje Nem só no Raw Como no SmackDown De modo geral Esteja fraca Né Porque falar Ah só a Charlotte Carrega essa divisão Não é assim Não é que A divisão feminina Está sendo carregada Pela Charlotte E sim que a Charlotte Está mais avançada Que a divisão feminina Certo Então Quando ela tá mais avançada Quando você compara Com as demais Você vai ver uma grande diferença O que não significa Que as demais estejam ruins E sim que a Charlotte Que está muito Mas muito profissional Certo Então É muito equivocado Dizer que não Mas a Charlotte Merece porque ela Não Calma Também não é assim Ela tá mais avançada É o que não significa Que ela é a única boa Alexa Blizzard Vem fazendo um trabalho Assim Censural Aí Carmela Também vem fazendo Um ótimo trabalho Abelho Dentro do personagem Dela vem fazendo Um ótimo papel Ring skill Não é tão boa Mas ela tem um histórico De combates Muito bons No NXT Não pode também Se ignorar isso Só porque A ring skill Não é tão boa Porque combate Ela já surpreendeu E bom Esse é meus palpites Minha opinião Torço muito Para o time Do SmackDown Mas acho que vai dar Time Raw Aí nós tivemos Também a parte Das tags As tags Que vão participar Do time Do SmackDown Lutaram contra as tags Que não vão participar Do time Do SmackDown A vitória foi Das tags Que vão participar Do time Do SmackDown Um combate legalzinho Com aqueles spots Finais Tradicionais Do Jimmy J Usando aquele salto E o Gable E Jordan Finalizando a luta Eu penso a mesma coisa Que eu penso Do time do Raw Eu acho que o time do Raw Tem caras mais over Tem tag mais over Bem mais over Que por sinal Acho que as tags Do SmackDown São engraçadas São carismáticas São uma zebraça Para mim São uma zebraça Eu gostaria muito Mas muito mesmo Que eles ganhassem Ali na cagada também Eu gostaria que sei lá O Cesario Schemos Se atrapalhasse Ali e acabasse Sendo eliminado Que o Enzo Amor E o Big Cass Em desinteresse Com o The Club Que o New Day Também se atrapalhasse Todo Eu torço muito Para o SmackDown Ali Faça uma zebraça E consiga essa vitória E aposto também Que vai acontecer isso Eu não estou apostando No time do Raw Saindo como vencedor Não Mas vamos ver Vou torcer Para o time do SmackDown E acho que vai dar Time SmackDown Nessa né Aí vai ficar um a um Certo Pelo menos Segundo dos meus palpites Vai ficar tipo Um a zero Para o time do SmackDown Um a zero Para o time do feminino Aí Vamos para o combate Do masculino Vamos para o combate Do masculino Vai estar empatado Todo mundo vai estar ansioso Para ver quem vai vencer Essa disputa Então Porque vai ser A parte final Certo E aí então Já já eu falo Primeiro segmento Onde começa o Edge Entrando no ringue Finalmente o Edge De volta Com o visual novo Com o cabelo Que ele usava Antigamente Legal Porque as últimas vezes Aquele cabelo curto Estava muito estranho Para ele E veio com uma barba Também Bastante bacana O Edge Com visual bastante massa Gostei Para mim Um dos melhores Reels ali De todos os tempos Dos Reels Que eu acompanhei Para mim Ele é melhor Que o Chris Jericho Que o Randy Wharton Que o Triple Edge Eu acho ele melhor Gostei mais dele Na época Que eu acompanhei Claro O iTunes Ele tem uma história Sensacional Lá atrás Lá nos anos 2001 2002 2003 Antes disso Até 99 98 Tem umas histórias Sensacionais Obviamente Mas assim Da época 2008 Para frente Eu gostei Mais do Edge Mesmo E aí Ele entrou Para começar O show Falou Que ele foi Um dos grandes Membros Do Smackdown Aí ele chamou O time Do Smackdown Veio lá Todos eles Conversaram Teve aquela Piadinha básica Com o James Que não pode faltar Obviamente Todo o meu evento Agora tem uma piadinha Com o James O EJ Stars Como sempre Dando chilique Se achando Como sempre Bacana Teve o Randy Wharton Sendo questionado Pelo Ed Também Tipo Então né Wharton Mas O que aconteceu Com você Você está sendo Contrado Pelo Brilho White Mesmo É isso mesmo Esse é o Randy Wharton E o Randy Wharton Não abriu a boca Nem se mexeu O Brilho White Falou por ele Estranho Segue sendo estranho Essa situação E depois Veio Nada mais Nada menos Que derrubando Todos eles O Undertaker Por que? Porque eles estavam Se desentendendo Não estavam conseguindo Se organizar Ali direito Estavam todos lá Discutindo E veio o Undertaker Então para botar Ordem na casa O Undertaker Não teve tantas mudanças Do visual Para o da O S-Omina 32 Ele estava Basicamente a mesma coisa Ali O cabelo Estava até um pouquinho Maior Enfim E aí ele dá o recado E fala que ele foi Um dos grandes nomes Do SmackDown Que ele começou Do SmackDown E que o Silver Series Foi o Perper View Onde ele iniciou a carreira dele E aí Ele diz o seguinte Ele fala Olha O negócio é o seguinte Ou vocês ganham Ou é melhor Vocês temeram de mim Certo? Ou seja Aí meu irmão Aí a gente tem que pensar Bem o que pode acontecer Se o Undertaker Falou isso Não foi a toa Ou o time do SmackDown Vai vencer Através desse discurso Porque o SmackDown Número 900 Então Poxa Será que eles não vão presentear O SmackDown Número 900 Acabou de completar E essa marca Eles vão ir ganhando Server Series E tal E aí ele sai como vencedor Beleza Cumpre com o discurso Do Undertaker Botou a linha na casa Será que não vai ser isso? Mas Pode ser isso Ou pode ser Nada mais Nada menos Que O SmackDown Perca E o Undertaker Ele vai chegar Pra se vingar Dos caras Que não cumpriram Com o que ele falou Que era vencer Aí meu irmão A gente sabe Que tá chegando ali A Weston Man Logo logo O Undertaker Tá sem adversário Será Que o Undertaker Não vai pegar Um desses Que tava ali Pra ser adversário Dele na Weston Man Porque vamos ver Ele falou Um negócio Bastante interessante Que agora O foco dele Não é mais A Weston Man Até porque Ele já perdeu A Streak O foco dele Agora é pegar Almas Bastante interessante Isso que ele disse Ao ele dizer isso E ao ele dizer Que se o time Do SmackDown Não vencer É bom Tem medo dele Dá a entender Muito também Que se o time Do SmackDown Perder Ele vai Atacar um deles Mas qual deles? O AJ Styles Eu não descartaria Teria sentido Porque o AJ Styles É um cara de nome O Undertaker Também Lembrarei um pouco Até quem sabe A rivalidade Que o Undertaker Teve com o Sinha Punk Lá em 2013 Eu não descartaria Mas o AJ Styles É campeão mundial E eu acho O AJ Styles Vai ficar como Campeão mundial Até o S-O-Mena Então Acho um pouquinho Mais improvável Mas seria bom Pode ser o Dean Ambrose Eu não descarto Eu não descarto Porque o Dean Ambrose Ele é um cara Que ele Constrói Boas rivalidades Dependendo de como Bukharen Só que eu acho estranho Porque ele é um personagem Engraçado Quando ele age Como um personagem sério Até teria sentido Se ele fosse aquele Dean Ambrose Do Shield Por exemplo Mas ele como um personagem Engraçado Rivalizar com o Undertaker Um pouco estranho Eu acharia muito Muito estranho mesmo Fazerem esse combate Mas não vou descartar também Bray White novamente Nunca eu descarto Bray White Nunca Eles tiveram aquele combate Na Vice-A-Mena 31 Depois tiveram outro combate No Survivor Series Ano passado Mas Eu não descarto De eles terem outro Não descarto De ter outra rivalidade Aí Talvez Se fosse realmente Bray White Quem sabe Dessa vez o Bray White Não sairia como vencedor Eu não descartaria isso não Shane de novo Shane de novo Por que não né Se for uma vez Quem sabe duas Eu também não descartaria isso Eu não faria isso Porque Pra falar a verdade Eu não teria feito Nem pela primeira vez Eu não acho Que o Shane Seja um cara Assim Incredível Pra lutar Com Undertaker Não é só Menor Ele nem lutador Oficial é né Ele é meio que comissário Ali Semi-aposentado Mas Ok né Se fizeram de novo Eu não descartaria Também não E tem o Randy Orton Né O Randy Orton Aí Era um baita nome Pra enfrentar o Undertaker Eu continuo Considerando O John Cena O melhor nome Pra enfrentar o Undertaker Na próxima Eu acho que seria O que teria mais sentido E seria mais bacana E interessante De assistir Mas O Randy Orton Também é um grande nome Demais Assim Tem credibilidade enorme E a vez que ele enfrentou O Undertaker Lá no passado Ele tinha um personagem Meu que diferente Era bem covardão Esse de agora Um Randy Orton Bastante B10 Então Seria muito Mas muito interessante Ver o Randy Orton Assim Ainda mais se ele tivesse Sendo controlado Pela White Femmin Imagine só né Esse personagem Mais Dark Dele Contra o personagem Dark Também Do Undertaker né Também É uma dessas opções Então Eu não descarto Dessa possibilidade Do SmackDown Perder O Undertaker Utilizar um deles Ali Pra ser o adversário Dele Na Ressomina Vai ter gente Fazendo piadinha Falando que o Undertaker Vai encarar o James Mas parem com isso Que Para Só parem Agora Em relação ao combate Eu vou falar O que eu falei No podcast De ontem Do Raw Bom Eu torço Pro time Do Raw Vencer Eu acho Que seria Mais bacana O time Foi melhor montado Melhor bocado Tem mais carisma Digamos ali Tem uns nomes Legais Eu acho Que tem nomes Mais Que precisam Mais dessa vitória Do que o próprio SmackDown O show Do SmackDown Talvez precise Mais dessa vitória Sim Os Superstars Que vão estar lutando Merecem mais Do que os do Raw Não Então Eu estou indo Mais por conta Do Superstar Do que pelo show Do que pela brand Eu não estou Torcendo por Raw Porque eu acho O Raw mais bacana Um show mais divertido Porque foi o que Marcou mais Minha vida Não sei Não Eu comecei a assistir WWE através Do SmackDown Com o Undertaker Com o Edge Com o Khali Com o Finlay Entre outros E os SmackDown Também vem sendo Um show bem melhor Não é por show Que eu estou indo E sim por nomes Os nomes Que estão participando Do combate Do Raw Eu acho que seria Muito mais legal De eles vencerem Do que os nomes Que estão participando Do SmackDown Os acontecimentos Que eu acho Que pode ter Esse combate Foi como eu falei No podcast do Raw Pode ter traição Do Randy Wharton Contra o Bray White Pode ter Brown Stroma Se virando Contra o time do Raw Para ali Meio que se envolver Com o Bray White Pode ter traição Do Jericho Do Owens Pode ir ali Pode não Vai ter essa união Do Seth Rollins E do Raw Durante esse combate Também Aqui em dia Que talvez tenha Uma traição De um com o outro De novo Eu acho difícil Já fazer isso No começo Mas nos carros Também Pode ter O Jim Embrose Ali traindo O time do SmackDown Tem muita gente Falando isso Eu acho que seria Bem nada a ver Isso acontecer Tudo bem Ah mas Os dois amigos Dele Estavam do outro lado Tá mas e daí Por que ele ia Meio que Trair o time do SmackDown Para ajudar Os outros dois amigos dele E depois Ele vai seguir Na brand do SmackDown A gente sabe Que ele não vai Para o Raw Porque ele tem que disputar O título Contra o AJ Styles No Chelsea Então o Shud Não vai voltar Então não teria sentido Ele ajudar Os ex-membros Do Shud Sendo que o Shud Ensina em volta É o que eu falei Pode acontecer o seguinte E teria até Seria até legal O Ambrose O Seth Rollins E o Roman Reigns Durante o meio do combate Se desentenderem Com o Braun Strowman E os três se unirem Fazendo o Power Bomb No Braun Strowman Lá em cima da mesa Dos comentaristas Inclusive eliminarei O Braun Strowman Por 10 segundos E não precisaria Sofrer pinfall Para isso É legal Aí beleza Aí depois Esse aí Um combate E bom É que vença o melhor É uma opção De união Temporária Depois eles estariam lutando Entre esses de novo Mas uma união Permanente Acho que não rola não O Shane Eu sinceramente Não sei qual é a função Do Shane Dessa luta Eu acho que a do Chris Jericho É ser trollado Pelo James Eu acho que o Chris Jericho Vai ser trollado Pelo James Mas o Shane Eu não tenho a menor noção Do que ele está fazendo ali Eu acho que ele vai ser Escoachado Pelo Braun Strowman Só acho Mas vamos assistir Continuo torcendo Por o O Acreditando Que o Raw Vai vencer E acho que ainda Que o final Continuará sendo Com o Seth Rollins E o Ron Reigns Junto Completando o final Eu inclusive Fiz uma postagem Lá no Facebook Mais ou menos Do que eu acho Que vai acontecer Que vai ser tipo O Shane Vai ser eliminado Pelo Ou o Braun Strowman Ou o Kevin Owens Eu acho que vai ser Um dos dois eliminados Ali Aí O Chris Jericho Vai ser atrapalhado Pelo James Que com isso Vai fazer com que o Ambrose Faça um rolamento No Chris Jericho E elimine O Chris Jericho Também Aí nisso Depois Vai acontecer o seguinte O Kevin Owens Ele vai Entrar no ring E vai ser eliminado Pelo Randy Orton Aí quando o Bray White Vai pra cima de algum outro Adversário O Randy Orton Vai trair o Bray White Dar um RKO nele E ir embora Ina embora Ele se elimina E ainda vem alguém Faz a contagem Em cima do Bray White Que no caso Vai ser o Kevin Owens E o Kevin Owens Vai eliminar o Bray White Bom Aí sobra de um lado O Braun Strowman O Seth Rollins E o Roman Reigns E o Kevin Owens Do outro Vai ter o Jim Ambrose O AJ Styles E só Bom Nisso O Braun Strowman Vai se desentender Ali com o Seth Rollins E com o Roman Reigns Eles vão bater No Braun Strowman O Jim Ambrose Vai vir junto com eles E os três Vão fazer o Power Bomb No Braun Strowman Em cima da mesa Lá do lado de fora O Braun Strowman Vai ficar 10 segundos Lá do lado de fora E vai ser eliminado também Bom Aí vai sobrar Então Seth Rollins Kevin Owens E o Roman Reigns Jim Ambrose E AJ Styles Aí Vai vir então O Kevin Owens E vai ser eliminado Pelo AJ Styles Certo Bom Daí depois Vai sobrar O Roman Reigns E O Jim Ambrose E também O Seth Rollins Bom O Roman Reigns Vai eliminar O Jim Ambrose E depois O Seth Rollins Vai eliminar O AJ Styles Terminando Roman Reigns E Seth Rollins Por cima Eu acho que vai ser Mais ou menos assim As eliminações E o final Talvez não seja idêntico Mas Anote aí Anote aí Que eu acho que vai terminar Mais ou menos assim Esse finalzinho Vai ter essas controvérsias Eliminações ali Distração do James Mais ou menos isso Claro que não dá pra detalhar Completamente Porque é impossível Impossível não Mas é muito difícil Mas Vamos ver Se eu consigo acertar essa Coloquem os palpites de vocês De como vai ser Cada eliminação E por quem vai ser eliminado Coloquem pra quem vocês Estão torcendo Em cada um dos combates E bom É isso aí Muito obrigado por ter assistido Um abraço Deixa o like Se não deixou ainda Se inscreveu no canal Se não é inscrito Até a próxima E fui